Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Isaías 58, nós continuamos falando sobre as promessas de Deus. Exatamente, Isaías 58. Nós estamos terminando hoje a nossa segunda semana de jejum e oração. Nós temos uma semana mais pela frente. Quantos têm sido abençoados? Vocês lembram da mensagem do pastor Luís Campos? Vocês lembram da pregação da mensagem do pastor Luís Campos? E vocês lembram da mensagem do pastor Luís Campos? Era sobre o quê? O que era sobre isso? Hã? Agradecimento. Agradecimento. Agradecimento? Sim, a agradecimento. A agradecimento. Quantos estão anotando as bênçãos? Lembra que ele falou que, às vezes, tem um caderno de oração, mas a gente, às vezes, não tem um caderno de bênçãos. Nós temos um caderno de oração, de coisas que queremos de Deus, mas nós não temos um caderno de bênçãos. Então, eu encorajo você, hoje ou amanhã, pegue logo um caderno e comece a anotar as bênçãos. Ou então, você pega um caderno só, e você escreve o pedido de oração. E deixa um espaço para você anotar a resposta da oração. Ok? Você, eu encorajo você a fazer isso, porque vai ser uma bênção na sua vida. Melhor do que pedir, é quando a gente já agradece. Quantos gostam de ouvir um muito obrigado aqui? E quantos de vocês gostam de ouvir? Obrigado muito. Eu gosto. Deus também gosta. E Deus também gosta de ouvir isso. E nós estamos falando de promessas de Deus. E Deus é aquele que promete e cumpre. Amém? Então, eu quero falar das promessas de Deus para aqueles que fazem a vontade de Deus nessa noite. E Isaías 58 é um texto muito abençoado. E Isaías 58 é um texto que é muito abençoado. Não que outros sejam menos abençoados, não é outros textos. Não que o resto dele não seja abençoado. Mas esse texto, ele traz promessas e respostas. Você, 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 você precisa, nós precisamos entender isso. Nós estamos vivendo um momento muito interessante na nossa igreja e na nossa vida. E na nossa vida também. E na nossa vida também. Ok? O que que, por que que nós estamos falando que é um momento importante? Porque nós estamos orando e jejuando. Eu sei que nem todos estão fazendo isso. Mas eu gostaria que você fizesse. Mesmo se você não tiver começado junto com a gente. Porque, lembra-se quando Deus falou com Jonas. Deus disse, vai a Nínive. E fale com aquele povo. Que eu vou destruir a cidade. E então, ele não foi. Esse profeta era um profeta, desculpa a expressão, sem vergonha. Covarde, né? Ele não queria que Deus poupasse aquela cidade. Ele queria que Deus destruísse mesmo aquela cidade. E ele pegou o navio para uma cidade em um sentido oposto. E ele chegou em um navio para ir para a outra direção da cidade. Mas Deus o levou de baleia, de grande peixe. E ele o levou, mas Deus o levou lá, no colo de um grande peixe. Até aquela cidade. Mas aconteceu um fato interessante, irmãos. E há um fato interessante. Aquele povo não temia a Deus. Eles não tinham o nosso Deus como sendo o Deus deles. Mas quando Jonas falou a mensagem de Deus para eles. O que foi que o rei fez? Quem sabe? Sem olhar. Sem olhar. Ele decretou todo mundo a jejuar. Exatamente. Ele fez um decreto. Ele deu ordem dizendo, todo mundo vai jejuar. Até os animais. Olha só. E o que foi que Deus fez? Deus, pela sua graça e misericórdia. Mudou os seus planos. E não destruiu a cidade. Eu quero que você entenda, irmãos. Isso na sua vida. E eu quero que você entenda isso na vida da sua igreja. E entenda isso na vida da sua igreja. Na vida da sua família. Na vida da sua família. Na vida do seu país, da sua nação. Então, se você não está passando por problemas. Você precisa jejuar pelos outros também. Amém? E assim, eu não sou rei. E eu não estou fazendo um decreto. Mas eu sou autoridade espiritual na vida dessa igreja. E na vida de todos aqueles que são membros dessa igreja. Então, a minha palavra para você é, entre no jejum. Ok? Porque você também será abençoado. Se alguém desobedeceu o decreto do rei, de Níneve. Aí, ele também foi beneficiado, porque Deus não destruiu a cidade. Então, não seja egoísta. Não seja, vamos assim dizer... Como diz uma pessoa que se aproveita dos outros, né? Porque, ai, o irmão está jejuando, o pastor está jejuando. Glória a Deus! Mas você levanta de manhã e prepara suas panquecas, aquela torre de panquecas, assim, né? Outros, aquele pão com ovo, bacon e tantas outras coisas, né? E outros com seus cafés da manhã, que são mais um almoço, né? E glória a Deus, nada de jejum. Miséria e glória. Eu sei, a partir de amanhã, se você sentar na mesa para tomar café, lembre-se do que eu estou te falando, viu? E pensa bem. Senão, eu vou orar por você, mas de outra maneira. É, eu oro mesmo. Uma vez eu orei, o povo da nossa congregação não queria ir para a ceia na igreja-sede. Vários meses ninguém ia. Um dia eu já estava assim, daquele jeito, né? Um dia eu estava assim, bem nervoso. E eu disse assim, olha, eu vou orar. E amanhã, eu vou trazer aqui, a van aqui na porta da igreja. E eu quero todo mundo aqui. E eu quero todo mundo aqui. Para nós irmos para lá. E se você, você que não for, sabe o que vai acontecer com você? Diarreia. O que você acha que aconteceu com quem não foi? Diarreia. Eu não vou pedir a Deus para te dar diarreia. No café da manhã. Mas eu estou te dando uma chance. Jejum e oração. Mas hoje eu quero falar de algo um pouco diferente dentro do jejum e oração. Irmãos, Deus tem promessas para nós. Nós estamos nessa caminhada com Deus. E nós, nós não estamos fazendo aqui diante de Deus, como que uma troca com Deus. Mas para que serve o jejum e oração? Eu conheço muitas pessoas que, até, que são pastores. Eles não aceitam, eles não fazem jejum e nem ensinam sobre o jejum. Mas antes de entrar no texto aqui de Isaías 58. Eu quero que você entenda algo muito especial sobre Jesus. O que foi que Jesus fez depois que Jesus foi batizado? A Bíblia diz que ele foi guiado, levado pelo Espírito de Deus para o deserto. Mas a Bíblia é bem clara com isso. Ele foi lá para ser tentado pelo diabo. E Jesus ficou lá, 40 dias e 40 noites, jejuando. E depois disso, aí diz a Bíblia que veio o tentador. E nesse momento, Jesus venceu o diabo. Aliás, Jesus sempre venceu o diabo. Mas eu quero que você entenda algo que é muito importante. A Bíblia mostra que Jesus foi batizado. Agora eu pergunto para você. Jesus precisava ser batizado? Porque, qual era o significado e qual é o significado do batismo? Hã? A identidade. Aceitação de Jesus. Arrependimento. E mostrar ao mundo. Preste atenção. Jesus não precisava se arrepender de nada. Porque ele nunca pecou. E ele foi lá e se batizou. E por que que ele se batizou? E por que ele se batizou? Ele disse para João Batista. Eu tenho que cumprir a justiça. Veja o que significa cumprir a justiça. Jesus disse, eu tenho que passar por esse processo. E todos os processos que Jesus passou. Até a tentação. Não foi porque havia alguma dúvida sobre Jesus. É porque ele queria nos deixar o exemplo, irmãos. Ele disse, eu venci. E vocês, ele estava... Não existe essa parte, mas ele diz assim, é como se está dizendo. Vocês também podem vencer. Ele passou pelo batismo para nos deixar o exemplo. E ele jejuou para também nos dar o exemplo. Onde foi que Jesus venceu o diabo? Onde foi que Jesus venceu o diabo? Onde foi que Jesus venceu o diabo? Na cruz. Ok? Então, por que que eu estou falando isso? Porque Jesus foi o exemplo no batismo. Porque Jesus foi um exemplo no batismo. Na sua vida. Na sua conduta. E no batismo. E no jejum, perdão. Veja, mais à frente, trouxeram um rapaz para Jesus orar por ele. E o pai daquele rapaz disse, Senhor, o meu filho, ele tem um espírito. E o pai do garoto disse, Senhor, meu filho tem um espírito mal. E eu trouxe ele para os seus discípulos expulsarem. E eu trouxe ele para os seus discípulos para expulsar o demônio. Mas eles não conseguiram. Olha só. E aí, Jesus falou assim, ó geração incrédula e perversa. E Jesus disse, ó, que uma geração perversa. Nós podemos ter uma geração adulta. Ele disse, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou sofrer esse tipo de situação com vocês? O que Jesus estava dizendo com isso? Logo, em seguida, ele disse, existem alguns demônios. Que eles não saem se não for através do jejum e oração. Agora, eu pergunto, Jesus só jejuou depois do batismo, esses 40 dias? E então, eu pergunto, Jesus só jejuou depois do batismo, esses 40 dias? O que você acha? O que você acha? Não. Você sabia que Jesus jejuava sempre? A Bíblia diz que Jesus se retirava para os lugares desertos para lhe orar. E a Bíblia diz que Jesus foi para lugares lindos para orar. E o que você acha? Jesus levava uma mochila cheia de comida? Claro que não. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus passou a noite toda em oração. E você vai ver no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando também dos jejuns que ele fazia. Assim que, eu quero que você entenda algo muito importante sobre o jejum. Todos nós precisamos ter o hábito de jejuar. Porque se nós jejuamos, nós vamos vencer também. Nós vamos ter mais autoridade. Porque se nós esperarmos para que cheguemos em uma situação onde nós aí, oh, tem esse demônio, não sai, não sai. Tem um demônio aqui, mas não sai. Então eu vou jejuar. Até vocês jejuar. E orar. O demônio já fez um estrago terrível. O demônio já fez uma destruição terrível. Você crê nisso? Você entende o que eu estou falando, irmãos? Irmãos, nós precisamos nos levantar e tomar uma posição. Porque quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, em jejum, nós somos fortalecidos pelo Senhor. E nós precisamos dessa força, irmãos. Nós temos que parar de deixar as nossas batalhas para os outros. Ah, pastor, por favor, pastor. Irmão, fulano, ora por mim. Oh, irmão, fulano, ora por mim. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. Eu estou aqui para ajudar cada um de vocês. Mas todos nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Mas cada um de nós precisa ser fortalecidos no Senhor. Esse povo, o povo de Israel, Abre a sua Bíblia em Isaías 58. Eles estavam orando e jejuando. Eles estavam clamando a Deus. Eles estavam aqui, vamos dizer assim, pedindo a Deus, fazendo a Deus seus pedidos. Mas o que estava acontecendo? Deus não estava respondendo. Você gostaria que Deus não respondesse as suas orações? Eu passei 21 dias de jejum e oração. E 40 dias de jejum. Mas nada aconteceu. Nada mudou. Mas eu quero que você entenda uma coisa também. Nós não estamos jejuando para pedir a Deus para descer fogo do céu aqui no meio, não. Nós estamos jejuando para ser fortalecidos no Senhor. Nós estamos orando para vencer o inimigo e todos os seus ataques. E todos os seus ataques. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Entendendo o que eu estou dizendo. Que às vezes a gente pensa assim, no final dos 21 dias nós vamos ver um show. e vai vai descer fogo do céu, o anjo vai aparecer aqui. Nossa! Eu não estou dizendo que eu não sou eu que controlo isso. e eu não não é isso que eu estou buscando. E isso não é o que eu estou buscando. O que eu estou buscando é que quando nós clamarmos Deus responda. Deus responde. Que eu estou orando e buscando. Que eu estou buscando. os milagres de Deus. De transformação de vida. De uma mudança de dentro para fora. De mais compromisso com Deus. Que nós tenhamos essa vida de compromisso com Deus. E vejam esse texto, irmãos. E vejam esse texto, irmãs e irmãs. No versículo 1 Deus está dizendo Vocês me clamam com alta voz. Clamem com alta voz. Olha, levante a sua voz. Deus está falando para quem? Deus está falando para o profeta. Deus está falando Fale para esse povo bem alto para eles ouvirem. Ah, faça com que esse povo entenda quais são seus pecados. Agora, olha o versículo 2. No verso 2 está o conteúdo da mensagem de Deus. Qual é o conteúdo? Ele diz Vocês me procuram todos os dias ou cada dia vocês têm prazer em saber os meus caminhos. Agora, olha o que Deus diz Como se fosse um povo que pratica a justiça. E o que é para um povo que pratica a justiça? Você pode ler o verso se quiser. No verso 2 Olha só, Deus está dizendo vocês se comportam como se tudo estivesse correto. Como se vocês me amassem. Como se vocês estivessem me buscando de coração. Como se vocês não deixassem o direito do seu Deus. E como se vocês tivessem prazer em se aproximar de mim. Agora, olha o que eles falam no versículo 3. Por que nós jejuamos e tu não atentas para isto? Por que nós afligimos as nossas almas e tu não sabes? Aí, Deus começa Ele mesmo responder essas perguntas. Qual era a razão, irmãos? Aqui no versículo 3 Ele fala Ele diz No dia em que vocês jejuam vocês fazem o que? Vocês acham o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Versículo 4 Para contendas debates e debates jejuam para ferir-des com punho e nico não julgueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Veja, havia uma diferença entre os jejuns que foram feitos antes e o que estava sendo feito naquele dia. Qual era a diferença? A diferença era que antes eles estavam jejuando mas eles estavam ao mesmo tempo fazendo as mesmas coisas que eles faziam antes. Eles estavam simplesmente eles jejuavam mas eles faziam as coisas erradas. Eles estavam buscando a Deus mas ao mesmo tempo estavam buscando os seus próprios prazeres. Mas Deus disse vocês quando jejuavam vocês não faziam como vocês estão fazendo hoje. Vocês não faziam como vocês estão fazendo hoje. Porque hoje vocês estão fazendo ouvir a vossa voz. Vocês estão fazendo com que a sua voz seja ouvida. Veja bem. Agora olha o que ele está dizendo agora. Versículo 5. Esse é o tipo de jejum que eu escolheria que o homem um dia aflija sua alma que incline a sua cabeça como junco estenda debaixo de si saco cinza chamarias tu isto jejum e dia aprazível senhor? O que que Deus está falando irmãos? Está falando de aparência aparência era uma aparência de tristeza era uma aparência de que é uma pessoa bem consagrada né? E aí mas o que que mudava alguma coisa dentro do coração? Não o que que Jesus ensinou sobre jejum? Ele disse quando você jejuar o que você tem que fazer? Lava o seu rosto faz o que? Exatamente não demonstre que você está ninguém saber que você está em jejum mas quando nós estamos em jejum o que nós fazemos? Que fome ai senhor não chega essa hora de eu comer sabia irmão estou jejuando chega perto de mim não senão você vai cair Deus disse assim e você jejum para ficar brigando um com o outro não pode ser isso irmãos nós estamos em jejum nós temos que santificar a nossa vida não somente quando estamos em jejum mas todo o tempo as nossas atitudes precisam mudar não é verdade olha o que que Jesus o que que Deus fala aqui versículo 6 porventura não é este o jejum que escolhi qual que é que soltes as ligaduras da impiedade que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo versículo 7 porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires alguém nu o cubras e não te escondas da tua carne olha o que que Deus está dizendo é que nossas atitudes precisam ser diferentes nós temos que deixar de fazer as coisas que não agradam a Deus que são as coisas impuras nós precisamos desamarrar o jugo do pecado sobre nós do pecado porque as vezes nós queremos andar e levar o pecado junto conosco na verdade mas esse pecadinho é tão bom o pecado nossa mas eu paguei tão caro por esse pecado agora vou ter que usar até acabar e aí você pega o pecado você amarra em você e onde você vai você leva o pecado olha o pecado fica bonito não fica irmãos assim mas eu chego aqui na frente chegou irmãos graça e paz como vai tudo bem passou está bonito hoje ok está certo isso irmãos sim ou não 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 eu não sei porque tem gente que acha que o pecado é bonito não é bonito esses dias eu conversava com uma pessoa eu disse para essa pessoa assim não adianta você pensar que você vai pisar na lama e não vai se sujar eu fui criado entre a cidade e a fazenda tinha tempos que eu estava na cidade e tempos eu estava na fazenda e quantos de vocês viveram assim também só alguns né ok pode assumir é uma benção quantos já foram eu vou usar a expressão quantos já foram em um chiqueiro de porcos como é o cheiro uma delícia de cheiro né agora quantos já quantos já entraram em um chiqueiro de porco ok então quando quando eu era adolescente assim 12 13 anos de idade o meu pai mandava eu alimentar os porcos e você sabe o que os porcos comiam é melhor não falar não eu vou falar para vocês entenderem os porcos comiam cocô das galinhas e eles gostavam e eles gostavam e estava já sequinho assim eu tinha que molhar né e fazia aquela aquele mingau aquela sopa e eu era pequeno e então eu ia colocar essa comida para os porcos eu tinha que entrar lá colocar a comida e em vários locais eram muitos porcos e eventualmente aquilo derramava em mim na minha roupa etc e bom vocês imaginam como era o meu cheiro depois de alimentar os porcos aí mesmo que eu tomasse um banho um bom banho depois de uma semana alimentando os porcos aquele mau cheiro ficava agarrado na minha pele irmãos o pecado é do mesmo jeito se você ama o pecado você jejua se você não deixa o pecado o seu jejum será em vão a sua oração também nós precisamos tomar uma atitude ao que Deus fala ele está dizendo se vocês deixarem as coisas erradas se vocês deixarem as coisas erradas se vocês repartirem a comida de vocês com aqueles que tem fome olha preste atenção eu vou fazer um parêntese aqui será que nós repartimos a nossa comida com os que tem fome sabe o que nós mais fazemos nós damos o que nós não queremos mais eu me lembro em uma igreja que eu pastorei nós tínhamos uma campanha que todo dia da ceia que era assim também o primeiro fim de semana do mês aí o pessoal tinha que trazer alimentos não perecíveis e para a gente fazer assistência social na igreja então de vez em quando a gente encontrava alguns alimentos muito interessantes arroz daquele quebradinho assim de terceira arroz bem pequeno quebrado todo quebrado o mais barato aqui eu nunca vi desse arroz mas lá no Brasil tem feijão com bicho com caruncho olha só feijão velho que não cozinhava aí um dia eu peguei eu cheguei na igreja e falei assim irmãos hoje é o dia da confissão eu disse irmãos deixa eu perguntar para vocês eu não sei quem é que trouxe ou quem traz esse arroz aqui mas eu queria que você comesse esse arroz na sua casa e esse feijão também se você come isso na sua casa então você pode continuar trazendo mas se você não come isso na sua casa não traga para cá traga o melhor traz o que você come na sua casa porque irmãos não existe benção de Deus nisso quando você dá o que sobra porque você não quer mais você não quer mais olha eu tenho esse carro aqui não quero mais vou dar tem muita gente que aproveita a oportunidade para dar ao marido ou à esposa irmãos agora eu quero que você entenda algo muito importante promessa de Deus você quer as promessas de Deus se nós fizermos o que Deus fala eu não estou dizendo aqui que nós fazemos isso que eu estou dizendo entendeu irmãos eu não estou dizendo que vocês fazem as coisas erradas que estão descritas aqui eu só estou falando para você não fazer olha quais são as promessas de Deus versículo 8 o que vai acontecer versículo 8 por gentileza olha só então então romperá a tua luz como a alva que é a luz da madrugada e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda primeira coisa que vai acontecer a sua luz vai brilhar ai pastor não sabia que eu tinha luz claro que você tem luz se Jesus está com você se Jesus está dentro de você você tem luz a Bíblia afirma isso se andarmos na luz como ele na luz está nós temos comunhão uns com os outros então ele está dizendo a sua luz vai acender vai ser como a luz da manhã a luz que se levanta pela manhã a sua cura ela virá rapidamente vai vir rapidamente você quer ser curado por Deus sim ou não eu preciso de cura irmãos eu preciso de cura na minha vida física eu preciso de cura na minha alma eu às vezes posso precisar de uma cura no meu casamento e se eu não precisar hoje eu vou precisar amanhã porque eu sou um ser humano se você acha que está bem hoje pode se preparar porque amanhã você pode precisar se você pensa que hoje você está bem que você nunca vai precisar se prepare porque Jesus disse no mundo tereis aflições então o que que Deus está prometendo ele está dizendo a tua cura virá rapidamente a tua justiça irá adiante de você na frente de você na sua frente olha que coisa o que é a sua justiça irá a frente olha você precisa de justiça olha pastor estou sendo muito injustiçado olha lá no meu trabalho é só perseguição olha é uma discriminação comigo ninguém pode ouvir o meu sotaque se ouvir a minha voz com sotaque e já não querem eu mais o que você precisa você é capaz então você precisa de justiça o que vai acontecer com a sua justiça ela vai na sua frente quando você chegar lá a justiça já está feita o glória a Deus o que mais olha só a glória do Senhor será a tua retaguarda a justiça na frente e a glória do Senhor aqui atrás o glória a glória do Senhor aqui atrás olha aí vem o servo de Deus aí vem ele aí vem ele sai da frente que aí vem ele como é que ele sabe que aí vem ele como ele sabe porque a glória do Senhor vem atrás dele a justiça do Senhor vai à frente olha mas como é que pode ser tão abençoado daquele jeito ah mas ele também é servo de Deus ele é reto ele é um homem íntegro olha que coisa interessante você viu meu servo Jó por aí olha só que bênção irmãos essa é a promessa de Deus para aqueles que fazem a vontade de Deus se nós ficarmos presos na nossa vontade as promessas de Deus não chegam em nós as promessas de Deus não chegam em nós olha só o versículo e mais promessas o resto do capítulo todo é de promessas olha o versículo 9 que versículo maravilhoso então clamarás então você vai orar e o que vai acontecer? o Senhor te responderá você vai gritar e o Senhor vai dizer eis-me aqui olha que maravilha vocês parecem que não entenderam nada disso está todo mundo quieto será que isso vai acontecer mesmo? sei eu creio na palavra de Deus a palavra de Deus é fiel irmãos o que Deus já fez na minha vida é uma transformação completa fica até mais bonito olha 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 para o Ney como ele está mais bonito está mais bonito olha 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 Nathan o Nathan até casou irmãos e ele até foi um milagre que um que um milagre foi o glória a Deus Olha, irmãos, você quer que Deus ouça a sua oração? Entre na palavra. O que mais vai acontecer aqui, irmãos? Olha só, no versículo 10. Se abrires a tua alma alfamita e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como a luz do meio-dia. Glória a Deus. Se abrires a tua alma alfamita e satisfa as necessidades do opressor, então a tua luz vai crescer na escuridão e a tua noite vai ser como o dia no meio-dia. Olha o seu dia mais escuro. Vai ser como o meio-dia. Aleluia. Olha o próximo versículo. Versículo 11. O Senhor te guiará quando? Um dia sim, outro não. Ah, o Senhor te guiará continuamente. E o Senhor te guiará continuamente? Todos os dias. Todos os dias. O que mais? O que mais o Senhor vai fazer? O que mais o Senhor vai fazer? O Senhor fartará a tua alma em lugares áridos, lugares secos, lugares onde não tem água. E Ele vai satisfazer as suas necessidades em uma terra de luz que esforçada. Olha só, não é somente no sentido literal. E não é só no sentido literal. Irmãos, nós estamos aqui nesse país, existe uma crise financeira nesse país. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Porque eu não quero expor ninguém. Mas se eu fosse perguntar aqui. Quantos de vocês estão vivendo uma grande crise financeira? Quantos de vocês estão vivendo uma grande crise financeira? Ah, eu acho que ninguém levantaria a mão aqui. E eu não acho que ninguém vai levantar a mão aqui. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade, irmãos? É verdade. Enquanto tem tantas pessoas perdendo as suas casas, perdendo o seu trabalho. Pessoas tendo que voltar para a universidade. Deus está fartando a nossa alma. Deus está enchendo a nossa alma. Ele está saciando a nossa sede. É o que Deus está fazendo, irmãos. Ele fortificará os teus ossos, versículo 11. E você será como um jardim regado. Como um manancial, cujas águas nunca faltam. Mas tem promessas só para mim? E não são essas promessas só para mim? Versículo 12. Olha no verso 12. Os que de ti procedem, a tua descendência, eles vão edificar as ruínas que foram derrubadas antes. Seus pessoas vão reconstruir as ruínas antiguas, e vão levantar as fundações antiguas. Quando? Uma vez só? De geração em geração. De geração em geração. Olha só, e como é que eles vão chamar você? Sua família? E não sua família? Restaurador. Restaurador de brechas. Restaurador de brechas. De veredas. Você vai chamar de restaurador de brechas, restaurador de brechas, restaurador de brechas. Ah, queridos, Deus tem tanta coisa boa para nós. Deus tem tantas coisas boas para nós. Olha o versículo 13, é muito interessante. Eu vou terminar por aqui. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade, no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares o Senhor, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Em versículo 13 e versículo 14, Se você keep your feet from breaking the sabbath, from doing as you please on my holy day, se você call the sabbath a delight, e o holy day of the Lord honorable, se você honor it, não irando o seu próprio jeito, se você quer o seu próprio pleasure, ou falar muito muito, então você vai se divertir com o Senhor, e eu vou fazer você ride over the heights of the land, e eu vou te divertir com a herança de seu pai Jacó, O que Deus está querendo com isso aqui, irmãos? Nós não guardamos o sábado como os israelitas guardavam o sábado? Mas você sabia que Deus quer que você separe um dia para o Senhor? No nosso caso, nós separamos o domingo para Deus. Mas, o que nós fazemos no domingo? Superbó, uma das coisas. Verdade. O que mais? Trabalhamos, às vezes. Às vezes, cuidamos da nossa casa. Cuidamos do nosso carro. Se o pastor liga e fala, irmãos, não falte o culto, mas o seu patrão liga. O que você faz? Se o pastor liga e ele diz, não esqueça a igreja e o seu pai liga, o que você diz? Ok, eu vou estar lá. Ok, sim. Pastor, eu estou desculpada. Eu estou desculpada, pastor. Você sabe, hoje eu não posso fazer. Então, eu estou desculpada. Mas, no seu coração, ele não está realmente desculpado. Aí, ele fala que, não, eu não consigo. Não consigo. Mas, no coração dele, realmente não está triste, assim. Não está... Porque os dólares brilham. Porque os dólares, eles brilham. Com esses dólares que eu vou ganhar, eu vou resolver a minha vida. Mas, não vai mesmo. Não vai. Não vai. Porque Deus não deixa, não é porque eu estou falando, não. Nós, irmãos, precisamos entender isso na nossa vida. Domingo, é dia de vir à igreja. É dia de separar para o Senhor. É dia de orar. É dia de você cuidar das coisas de Deus. Mas, nós queremos cuidar das coisas de Deus e das nossas coisas. É exatamente o que o capítulo inteiro fala. O dia que vocês querem entregar com jejum para mim. é exatamente o dia que vocês querem fazer as coisas de vocês. Irmãos, Deus merece um dia, não merece, não? O que você acha? Merece ou não merece? Quem foi que criou essa terra? E por que que Deus criou a terra criou o sistema com sete dias? Ele podia ter feito com oito? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a semana, eu vou fazer sábado e domingo. e vou fazer o... deixa eu ver aqui, como é que vai chamar? Aí ele faz um dia a mais. Semana com um, com um dia a mais. Oito dias. Lazy day. Ah, o dia da preguiça. Ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Olha, um dia a mais para você ficar de preguiça. Não faça nada. Não coma, não beba, não faça nada. Durma! Dia inteiro. Glória a Deus! Onde é essa terra? Estou me mudando para lá. Não, irmãos. Nós precisamos nós precisamos honrar a Deus. Entende o que eu digo? We need to honor God. You understand what I'm saying? Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é para que essas promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Everything that we're talking about here is so that the promises of God will be fulfilled in our lives. Se você crê nas promessas de Deus if you believe in the promises of God and you honor God you will receive you will receive. Eu me lembro, terminando, quero só contar essa experiência. And I remember just to finish up here. Muitos anos atrás nós resolvemos abrir um comércio. A long time ago we started a business. E and in this business we sold fruits and vegetables. E quem quem é brasileiro sabe que no Brasil domingo é praticamente o dia de você ir na feira comprar frutas e verduras. And those of you that are from Brazil know that on Sunday is usually the day that you go to the open air market to buy your fruits and vegetables. Antes era mais era como uma tradição. A long time ago used to be a tradition. Oi? E comer pastel. E nessa época então meu irmão e eu nós decidimos que iríamos abrir o comércio mas nós não iríamos abrir o comércio no domingo. Porque nós dedicaríamos o domingo para o Senhor. Aí íamos à igreja de manhã e íamos à igreja à noite. E sabe o que aconteceu? Nós abrimos o primeiro dia que nós abrimos foi num sábado. Vendeu tudo. Muita foi muita venda. E quando foi no domingo pela manhã nós morávamos assim no apartamento em cima do comércio. E aí começou a juntar a gente na porta. E deu a hora assim que eles achavam que ia abrir. E nada. E eu desci para ver. Estava assim de gente. e um já estava com raiva. E eu falei a gente não abre dia de domingo. Como vocês não abrem dia de domingo? Nunca abre dia de domingo. Nós não vamos abrir dia de domingo. E eles foram embora com raiva. Eu pensei não vão voltar ninguém. mas voltaram na próxima semana. E no próximo domingo já tinha muita gente de novo na porta. E durante todos os anos que nós tivemos ali todo domingo tinha gente na porta. Você acredita nisso? Mas sabe o que eu vou dizer para vocês? Deus nos fez prosperar. o domingo não fazia falta para nós. nós não esqueciam de domingo não faziam nenhuma falta. O dinheiro que nós tínhamos de domingo não esqueciam. Essa foi uma das grandes experiências que nós vivemos com Deus. George Miller foi um missionário. George Miller foi um missionário. e ele teve grandes experiências com Deus. Uma das coisas que ele fez ele abriu um orfanato. E sabe o que ele queria fazer com esse orfanato? Ele teve um propósito de provar para as pessoas da igreja que Deus pode prover todas as coisas. E como ele fez isso? Ele abriu o orfanato mas ele fez um compromisso de nunca pedir dinheiro para o orfanato. Você já viu uma coisa dessa? E ele disse que ele queria saber de Deus se era de Deus para ele fazer isso. Um mês depois de orar um mês depois de oração ofereceram para ele um local um prédio para fazer. Veio um ele precisava de gente de imóveis e só orando a Deus chegou um casal e disse assim nós queremos nos oferecer para trabalhar no orfanato e não queremos salário e todos os nossos móveis nós estamos doando para orfanato e assim foi acontecendo e Deus foi mandando e Deus foi enviando Deus foi mandando pessoas e coisas dinheiro comida ele nunca precisou pedir dinheiro para o orfanato abriu vários orfanatos e Deus nunca falhou com George Miller e porque você acha que Deus vai falhar com você se você deixar de trabalhar um domingo ou todos os domingos para vir a casa de Deus honre Deus e Deus te honrará dedique-se e você vai ver a transformação na sua vida você vai orar e o Senhor vai te responder eu quero parabenizar todos vocês que gostam de Super Ball que gostam de Super Ball mas estão aqui hoje Deus está vendo cada um de vocês e eu falo isso não é da boca para fora porque é assim com todos aqueles que honram a Deus vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor queria que alguém chamasse as crianças que elas vão fazer uma apresentação agora Deus nós queremos te louvar Senhor te peço que tu honre os teus filhos que vieram a tua casa que te honram que te buscam Deus nos ajuda a jejuar com atitudes diferentes que a tua palavra entre no nosso coração que possamos Senhor ser agentes transformadores nesta terra pai eu te peço também a autoridade do Senhor sobre a tua igreja autoridade espiritual que e ao Deus esse jejum Senhor que estamos fazendo seja para a glória do teu nome e que tu possa Senhor renovar as forças do cansado em nome de Jesus amém Senhor muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada realmente eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus muito obrigado pela sua participação e nós gostaríamos que você de fato deixasse a sua mensagem para nós cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós nós também somos recompensados porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho de fato útil para o reino de Deus que Deus abençoe a sua vida a sua família a sua casa os seus negócios o seu trabalho e que você possa realmente seguir à frente no seu relacionamento com Deus um grande abraço e que Deus te abençoe a sua tchau tchau tchau